Olá, o programa que te deixa bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas está no ar. A prefeita da cidade, Moema Gramacho, assinou na tarde de domingo um convênio com o Centro Pan-Americano de Judô em parceria com o governo do estado que garante aulas práticas do esporte nos tatames do complexo para estudantes da rede municipal de ensino durante o turno oposto às aulas regulares. O convênio vai contemplar 1.500 jovens. O documento foi firmado após a premiação do Campeonato Brasileiro de Judô Sênior. O campeonato trouxe a Lauro de Freitas a elite do esporte no país. A prevenção ao câncer de próstata levou um grande número de homens ao Hospital Dia Municipal Jorge Novis, na Itinga, na segunda-feira, que foi o primeiro dia de atendimento dedicado ao combate da doença. Além da consulta e de exames, o hospital está realizando palestras e oferecendo massagens relaxantes. O atendimento segue até o dia 30 de novembro, mas nesta sexta-feira, dia 17 de novembro, o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, o hospital vai receber pacientes com uma programação especial para celebrar a data. A Secretaria Municipal de Saúde de Lauro de Freitas está realizando no Complexo Médico da Itinga atividades como palestras sobre a temática e testes rápidos, além da consulta com o infectologista. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos do Senai Bahia 2018.1. São 5.700 vagas na modalidade presencial, das quais 570 são destinadas aos candidatos do programa de bolsas de estudo, conforme regulamento próprio. A instituição traz como novidade dois cursos novos, Programação de Jogos Digitais e Desenvolvimento de Sistemas. Em Lauro de Freitas estão sendo oferecidas mil vagas, sendo dessas 100 com bolsa de estudo. As bolsas serão destinadas a estudantes que tenham obtido pontuação média de 550 pontos ou mais no Exame Nacional do Ensino Médio e declararem baixa renda. Podem ser utilizadas as notas dos exames de 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012. Você pode colaborar com a LFTV e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O nosso número é 9269-5292. Outras informações você também encontra no nosso portal da internet, lftv.com.br. Um excelente final de semana para você!